Olha! Ah Deus, na viagem É, mas tu não usou o motor não Mas parceiro, eu ando assim faz 3 anos e nunca tenho nenhum problema Só deu problema porque eu esqueci de passar aonde Ali resta a sua água Tomar cuidado que o pessoal está tudo viajando Ninguém dá atenção direito Esse escape aqui é barulhento, hein? Vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí Aaaaaaaaaaaaaaah Uh, eu sei! Ah, pai, eu já tô com os meus ladão, mano! Pago em berra, hein, pai! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Será que berra no Neutrão? On vê! Ah, ah! 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 Nossa, meus parceiros! Ah, ah! 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 Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? E aí Vai ter a vida em pai, esquece E aí Pega a mudar, caramba É uma bagaceira meus pais Deus Você é louco Você é louco Você é louco, mano Olha aí Tô feliz, hein, cara Obrigado, meu Deus, por tudo, velho Obrigado por sempre me dar força pra mim Nunca desistir, velho É isso que eu falo pra vocês, meu parceiro Não desistir Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.